O Assembleia em Foco está no ar, você acompanha agora as notícias desta sexta-feira, dia 31 de julho. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, a Assembleia Legislativa reinicia os trabalhos do Parlamento Estadual desse ano. Você continua acompanhando o balanço das atividades dos deputados no primeiro semestre. Como parlamentar, quero destacar aqui o nosso empenho no sentido de tratar das coisas do agricultor familiar. Tratamos aqui do incentivo de energia elétrica, onde estabelecemos aqui para o governo do Estado as nossas ideias, no sentido de valorizar prioritariamente o agricultor familiar. O dia do agricultor familiar é um reconhecimento das 230 mil famílias de agricultores familiares que tem no Estado do Piauí. E também da criação de uma semana da agricultura familiar, onde o Estado vai propiciar as condições necessárias para que o agricultor exponha em praça pública o que produz, o que pode fazer e as suas necessidades também. Um outro item que nós entendemos como uma ação parlamentar nossa foi a questão da energia eólica. O Piauí hoje produz muita energia eólica, já em início de produção, apresenta um potencial enorme de produção dessa energia, que é uma energia limpa, portanto com o menor dano possível ao meio ambiente. Nós estamos fazendo a tratativa de que o Estado possa se tornar um grande produtor, mas também que o Estado tenha as condições de receita, que hoje a lei não permite, e principalmente a disponibilidade de energia para todo o Estado do Piauí. Eu tenho, nesses primeiros seis meses de mandato, valorizado muito a questão dos servidores estaduais. Além do mais, é importante a valorização dos servidores para que as atividades desempenhadas pelo Estado tenham uma maior eficiência. Além do mais, a infraestrutura, principalmente a infraestrutura das nossas rodovias, tem sido uma preocupação permanente também do nosso mandato. Além disso, a região do semiárido piauiense também tem tido uma preocupação e um enfoque muito forte nesses primeiros seis meses de atuação. A diminuição do sofrimento do sertanejo piauiense tem sido uma preocupação muito grande nossa e temos buscado, em parceria com o governo do Estado, em parceria com o governo federal, minimizar os efeitos da seca com a execução de sistemas simplificados de abastecimento, com a retomada da Operação Carro-Pipa e também com outras ações, como a implantação de cisterna na zona rural destes municípios. Acredito que o semestre foi produtivo para a Assembleia Legislativa. Nós tivemos aqui projetos importantes, como a reforma administrativa do governo do Estado, onde nós, da oposição, pudemos contribuir para aperfeiçoar e melhorar os projetos. Estamos também contribuindo para que o Estado possa estar arrecadando mais. Temos projetos importantes também que estão aqui nessa casa em relação ao agronegócio, onde eu estou já colocando para ser votado a partir do mês de agosto. Projetos que vão de interesse àqueles que mexem com o agronegócio, com a pecuária, com a agricultura, que é a nossa área. Estamos trabalhando agora como presidente da PCZ para a grande exposição de Teresina, que é a maior exposição do Estado do Piauí. Porque neste momento que o país passa, o momento difícil, é o agronegócio que está dando as cartas ao governo na economia. Então, demonstra que o agronegócio precisa ser olhado por mais vontade, não só pelo governo federal, mas também pelo governo estadual. Então, é importante que nós possamos estar dialogando e melhorando ainda mais, dando as condições para que o agronegócio possa estar funcionando cada vez mais e dando condição de trabalho àqueles que precisam. O Assembleia de Fox está ficando por aqui, mas você pode continuar em nossa programação acompanhando outras informações sobre o Legislativo Estadual na TV Assembleia, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.